Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um tratamento que eu fiz para tratar a larissa da ansiedade e da depressão e foi um tratamento que teve um sucesso extraordinário, foi muito bom e nós utilizamos somente as plantas medicinais e fitoterápicos e conseguimos alcançar um excelente resultado e eu vou compartilhar com vocês exatamente os detalhes de como nós compomos esse tratamento para a larissa e se deu certo para a larissa e se eu conseguir tirar ela da ansiedade e da depressão com a ajuda de Deus, pode funcionar para você também então preste bastante atenção em cada detalhe que eu vou compartilhar com vocês agora a larissa morava em uma cidade vizinha aqui no Paraná, em uma cidade chamada Arapongas e ela trabalhava nessa época, ela trabalhava num supermercado e ela estava fazendo a sua habilitação, fazendo as aulas, as teóricas, as aulas práticas e nisso ela ia trabalhar e ela não almoçava e ela ia fazer as aulas e voltava para o trabalho então ela começou a se alimentar muito mal e também não tomava sol, faltava vitamina D e isso foi crucial aí tinha os pensamentos, os medos, quem está fazendo carteira o medo de reprovar, o medo de perder e alimentação ruim acabou desenvolvendo nela a ansiedade, uma ansiedade profunda e o médico diagnosticou com uma ansiedade profunda e deu a ela um antidepressivo, um ansiolítico e antidepressivo e nessa época eu estava já fazendo o curso de terapeuta e bem um pouco antes de a larissa ter o diagnóstico o professor Daniel Forjais havia passado para nós um protocolo de atendimento para a ansiedade e depressão e veio bem certinho na hora que eu precisava e eu coloquei em prática antes de nós entrarmos nos antidepressivos e ansiolíticos nós já começamos a usar as plantas medicinais e deu muito certo foi muito eficiente com 15 dias a larissa já se sentia muito melhor com 30 dias já estava praticamente curada nós usamos por 60 dias e daí nós interrompemos o tratamento porque não havia mais necessidade do tratamento tá bom? então agora eu quero que você preste atenção nas plantas que eu utilizei para fazer o tratamento da larissa uma planta foi mucuna preta a outra planta foi grifônia a grifônia simples folha nós utilizamos alecrim usamos gisengue serralha e arruera salsa e ainda usamos as vitaminas B6, B9, B12 e vitamina D pessoal presta atenção de como é que eu fiz nós manipulamos mucuna preta e grifônia e por que grifônia e a mucuna preta? porque grifônia é serotonina e porque a mucuna é dopamina e isso é fundamental então mucuna, extrato seco padronizado de grifônia extrato seco padronizado de mucuna pruris mucuna preta eu fiz primeiramente uma tintura com serralha e arruera salsa por que eu escolhi serralha e arruera salsa? porque a serralha foi comparado com o clonazepam e também foi comparado com a amitriptilina e o resultado nas cobaias foi o mesmo quem usou serralha teve o mesmo resultado de quem usou clonazepam e de quem usou a amitriptilina então se mostrou um excelente antidepressivo e um excelente ansiolítico e por que eu escolhi arruera salsa? pelo mesmo motivo porque ela foi comparada com a fluxetina e o resultado foi igual foi idêntico nos animais que usaram fluxetina e nos animais que usaram arruera salsa tiveram o mesmo resultado e a arruera salsa então é excelente ansiolítico e excelente antidepressivo também e por esse motivo eu escolhi essas duas plantas porém a arruera salsa ela realmente baixa muito a pressão e a serralha também abaixa a pressão só que a serralha tem muitos outros benefícios que eu não vou falar nesse vídeo mas tem muitos benefícios se você puder estuda a serralha você vai se surpreender com os benefícios que a serralha pode trazer para a sua vida mas quando eu fiz a tintura de serralha e de arruera salsa e ela começou a utilizar ela desmaiou porque a pressão baixou muito aí eu tive que substituir aí o que eu fiz? pensando na pressão eu usei alecrim rosmarino officinalis e usei o giseng brasileiro a fáfia glomerata porque eu tenho essas plantas aqui eu prefiro usar as plantas que eu tenho daí o que eu fiz? eu fiz tintura do giseng com o alecrim e mandei para ela e ela utilizou giseng e alecrim usou a mucuna e a grifônia aí deu certo aí a pressão dela melhorou e com dentro de poucos dias ela já estava melhor com 15 dias já havia uma melhora significativa com 30 dias nem parecia que ela tinha tido o problema com 60 dias nós não precisamos mais usar nenhum tipo nem tintura e nem manipulados nenhum é muito importante você também usar a contemplação você precisa se você está preso no passado ou se você está preso no futuro você precisa trazer a sua mente para o presente e como é que você faz isso? faça uma caminhada faz uma caminhada mas vai observando as flores vai observando a natureza vai observando se for noite observando as estrelas a lua por 3 minutos faça isso 4 vezes por 3 minutos pelo menos 3 minutos se você puder fazer de 5 a 10 minutos seria melhor mas por 3 minutos faça 4 vezes por dia 5 vezes por dia tira 3 minutos apenas respira e observa as coisas isso vai tirar a sua mente do passado ou do futuro e vai trazer para o presente e vai fazer uma grande diferença no seu tratamento aí você vai incluir a grifônia para aumentar a serotonina vai incluir a mucuna para aumentar a dopamina e vai usar a arueira, a salsa e a serralha para manter mais tempo no organismo a serotonina e também a dopamina e isso com certeza vai te ajudar muito procure um terapeuta procure um profissional para te acompanhar e você vai ter muito sucesso se você quiser as plantas nós temos plantas de altíssima qualidade para você fazer o seu tratamento você tem duas formas de adquirir as plantas você pode ir na descrição do vídeo ou nos comentários ir na loja e comprar diretamente lá na loja vai ter um link onde nós vamos estar vendendo as nossas plantas ou você pode conversar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo essas plantas minha esposa ela colhe ela seca ela lava ela seleciona é secada na sombra é planta é tudo artesanal a embalagem é artesanal mas a planta é de excelente qualidade produzida com amor com carinho na agricultura sintrópica sem veneno e sem adubos químicos tudo feito com amor e carinho para que você possa ter o melhor produto para tratar a sua saúde tá certo se você quiser também manipular é só você ir na farmácia de manipulação lá você não vai encontrar nem serralha e nem aruera salsa mas você pode substituir por outra planta se você quiser tá bom é é isso vai fazer uma grande diferença na sua vida tá bom também quero pedir para você orar por mim ore por mim ore por esse projeto ponha esse projeto nas mãos de Deus e eu também quero orar por você tá bom usa as plantas medicinais porque elas irão te surpreender meu amigo se você está aqui comigo até agora é porque você conhece o meu trabalho e você sabe que o meu desejo é ensinar gratuitamente através do Youtube Facebook das redes sociais e para me ensinar eu tenho que aprender e para me aprender eu tenho que ter tempo dedicar tempo para o estudo né eu tenho que estudar várias horas para ensinar algumas coisas em um minuto né o que eu passo para vocês gratuitamente eu levei horas estudando né e eu quero continuar fazendo isso gratuitamente e por isso eu estou aqui para pedir a tua ajuda se você sentir no teu coração se Deus tocar no teu coração e você sentir e contribuir com o meu trabalho com esse projeto e quiser fazer uma doação eu vou deixar o meu Pix aparecendo aqui no final desse vídeo para que você possa me ajudar a dar continuidade a esse trabalho se Deus tocar no teu coração faça uma doação faça um Pix não importa o valor que você vai doar nós vamos estar orando por você e orando por todos aqueles que nos acompanham no nosso trabalho mas se você sentir no coração o desejo de contribuir de ajudar vai ter o Pix aí aparecido na tela do seu vídeo você contribua conosco eu deixei para colocar no final do vídeo porque eu sei que somente aqueles que ficarem até o final do vídeo é um percentual bem pequeno mas se você ficou até aqui então talvez Deus possa tocar no teu coração para você estar contribuindo com o nosso trabalho com o nosso projeto faça uma doação uma vez por mês e nos ajuda a continuar com esse projeto gratuito tá bom para que eu tenha mais tempo para estudar para que eu tenha mais tempo para gravar vídeos para que eu tenha mais tempo para aprender coisas novas e ensinar gratuitamente tá bom se você sentir no coração nos ajuda também ore a Deus por nós nos coloca nas mãos de Deus eu a minha esposa Larissa coloca esse projeto nas mãos de Deus e eu nas minhas orações vou me lembrar de você tá bom Deus te abençoe se quiser contribuir o Pix vai estar aparecendo aí na tela do seu vídeo até mais Deus te abençoe tchau tchau tchau